Bola foi boa. Toma, tome, tome jovem, tome esse chapéu, tome, opa, foi mal filho, foi mal, quer vir de novo? Kizak Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí guris, gurias massa do YouTube, quem quer falar o BINHO? Vamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019, guris, olha com a nossa série aqui de Roma Estrelato, mano. É isso aí. Se você não tá inscrito no canal, a primeira coisa que você faz é clicar no botão vermelho e ajudar a gente aí, hein? Ó, daqui a pouco a gente vai começar a lançar a hashtag 700k, hein, gurisada? É isso aí, mano. Vamos começar a lançar a hashtag 700k daqui a pouco, daqui a pouco. Tamo chegando próximo já, tamo chegando, passamos de 650 mil, quase 660 mil, então se você tem amigos que curtem o PES, que curtem jogos de futebol, compartilha aqui o canal com eles pra que a gente consiga crescer mais rápido, né? Não esqueça também de deixar o seu like, muito obrigado. Episódio passado passamos aí dos 4 mil likes, então, cara, se você quer continuar apoiando esse canal, esses vídeos e essas séries, é só deixar o seu like, custa nada, é rapidão e ajuda a gente a se motivar, que é trazer vídeos todos os dias, né, mano? Não esquece também na descrição que tem o patch que eu jogo aqui, que é a BMPAS, que deve estar lançando em breve o novo patch aí pra vocês completar com mais coisas e também tem a ISAG Games, né? É a loja que tem os jogos mais baratos da internet e que várias e várias pessoas já compraram e estão comprando ainda e vão comprar, enfim, tá tudo na descrição aí, beleza? Vamos que vamos pro episódio de hoje, a gente tem um jogo de volta contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Champions League, emocionante o primeiro jogo, ficou 2x2 lá na Inglaterra, né, na nossa casa Agora, a gente vai precisar jogar contra eles na França, né, em Paris, pra ver se a gente vai conseguir vencer, então, vamos que vamos, hoje a gente tá usando essa chuteira verde aí, como vocês estão vendo E vamos ver se vai dar aquele resultado aí, pra gente conseguir passar aqui, né, continuar vencendo na Premier League e conseguir passar pras quartas de final da Champions Bora, hein, mais uma vez nevando, o legal de jogar aqui na Europa, quando a gente joga no Brasil, neve é impossível, logicamente, né, o clima Então, como era uma novidade aqui do PES 2019, a gente sempre queria ver como é que é a neve e tal e não sei o que, mas aí, quando você joga, aí você já fica meio acostumado, né, cara Mas é interessante porque, dependendo da carreira que você faz, você joga mais no calor, mais no inverno E isso é bem interessante Bom, vamos que vamos pra mais um jogo aqui na Premier League O Leicester aí, time fortíssimo, eu falei que o Leicester tinha sido campeão em 2015, mas eu acho que foi em 2016, né, que o Leicester ganhou, não lembro certo, acho que o inscrito falou isso Foi o ano que eles ganharam a Premier League Bora, Sterling, isso, lindo, né, esse cara Hum, que passe maravilhoso Boa, Sterling, vai tá chegando alguém, eu tô aqui no meio Isso, meu Deus, deu um corte à luz Vamos Vamos, Samu, ó, ajeita, isso, vai pra área, vai pra área, Samu, vai pra área Vamos dar o corte, linda, puxada, mano, a bola sobrou ainda Vamos que vamos, hein, pode pintar o gol de cabeça aqui, o cruzamento, a bola vai vindo Toque na trave Ajeita Boa, aí já ficou fácil, aí ficou fácil, hein Bora, Samu, ó, isso, Samu Na velocidade, já deixamos pra trás o zagueirão Olha o corte, vamos, bate Nossa senhora, velho Mas que golaço, cara Comemorando aí, como nós, não tem filho ainda não, ó, a gente ainda não tem filho Comemorando igual o Bebeto, aí, em 94 Quem se lembra daquela comemoração clássica do Bebeto em 94 Nem eu lembro, cara, eu lembro vendo no YouTube Ai, ai, paulada ali, folha seca, um golaço, cara, um golaço, aquele corte, o rei do corte aqui, não tem como, né, velho A galera colocou muita hashtag, eu acredito, hein, em relação a passar do Paris Saint-Germain Vamos que vamos, velho, já estamos pegando as forças aqui na Premiere, hein Virou o Vard, Ederson Vard aí, veloz, finaliza bem Tá meio velho já, né Pra agora 2020 e tantos Não sei se ele já renasceu De fora da área, de fora da área Olha onde essa bola foi, cara Boa, Sterling Boa, ó, um, dois Vamos, isso, meu Deus, já tiramos o cara Outro Ah, 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 ah Aí apelou, cara O cara foi fazendo fila Ah, ah, não, velho Tomara que a gente não tenha se lesionado Porque aí é complicado, hein, mano Pelo amor de Deus Deixamos o cara pra trás Deixamos Olha isso Oh, isso aí é vermelho, cara Oh, isso aí é, 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 literalmente vermelho, cara Olha isso A gente não vai bater a falta Porque o cara quebrou a gente Tomara que faça o gol Vamos, Davi Silva Vamos, Davi Silva Vamos Chupa, velho Debra mais que tá pouco, velho Tem companheiro do time competente, velho Boa, Davi Silva Que cobrança magistral do Davi Silva, hein, mano Nossa, bem cobrador aqui O que falta com o City aqui Absurdo, velho É um melhor que o outro Não faz, vai Sterling Isso, ó Ainda bem que Eu não sei nem como a gente não se machucou, cara Eu não sei nem como Ele já se levantou ali Fiquei com muito medo Até soltei o controle Eu sabia que ele ia nisso aí O cara ia dar um carrinho Mas já que o cara não fez falta Então a gente vai tentar fazer esse gol aqui, ó Uh, o goleirão pegou Tinha que bater um pouquinho mais pro lado ali Bom, 2x0 aqui É se preparar agora pro próximo jogo Fiquei com muito medo de ficar machucado aqui e não poder jogar o próximo jogo Vamos lá, Grisada Chegou a hora então de decidir Aí Parque dos Príncipes Na França Paris Saint-Germain contra o Manchester City E a Areola Os demais jogadores Vamos lá, Davi Silva Vamos aí, Laporte Ederson Mano, a gente tem que jogar bem Tem que sair daqui com a vitória Qualquer resultado de empate aqui Entre 0x0, 1x1 e 0x0 é do Paris E o que a gente vai precisar fazer é, logicamente, tentar vencer aqui Fazendo um gol aqui já vai ajudar muito, né Olha aí Olha o trio Olha o Agüero jogando aí, cara Guardiola botou o Agüero, o Bernardo Silva ali Segundo tempo deve ter modificações aí E vamos que vamos Pra cima então do Paris Saint-Germain Não tem muito o que fazer, cara É jogar bem E tentar se classificar aqui O Neymar tá no banco Pra cima O erro dos caras A bola bateu na gente Vamos, Agüero Lindo, lindo toque Vamos, Agüero O que que foi? Ah, tava impedido, cara O toquinho na frente pra Agüero Agüero tava impedido Bora Isso lindo, lançamento Vamos ganhar Ganhamos na frente Tentamos cortar Pra bater de esquerda, velho O cara tava muito pra trás ali A decisão é errada, mas Tentamos, né, cara A marcação aqui individual, cara Tá difícil sair daqui, velho Vai partir o cruzamento Davi Silva O toque Como não foi gol isso, velho Essa câmera é estrategicamente posicionada ali Passou muito perto Aí a gente vê mais um acerto Estava adiantado em relação A linha do penúltimo defensor Lindo lance Giramos Ó, isso Puxou dois No meio Lindo toque Boa Parou Deu o nome dele, cara Hashtag Parou Tá jogando Tá jogando fino demais Quem diria, hein, mano Quem diria Parou Não, não Quem diria, não Mas assim O Parou, velho Surpreendeu A torcida do Manchester City No cantinho Vibrando Lindo lance Esse nosso Enganamos Dois jogadores Tocamos no meio Pro Parolo O jogo amarrado Todo mundo defendendo ali Levamos pro lado Cortamos dois Os caras passaram Um seco toque no meio Parou Encheu O pé sem chance Parou lá 1x0 Agüero Comemorando Por enquanto Tá passando o City Por enquanto Tá passando o City Eliminando o PSG Na casa deles Mais uma vez PSG E o Karma das oitavas Sendo Eliminado em casa Aí O toque Mbappé Girou Tentou Cavani Cavani tá bem marcado Ali Vamos, Bernardo Isso Lindo lance, cara Segurou Ó, os caras Bate muito, cara Bate demais, velho O juizão Fica só falando Só falando, ó Ameaçando Não sei o que Bababá Mano, tem que dar um cartão, cara Cavani embaixo Que defesa do Ederson, cara Que defesa do Ederson Na frente, linda bola Passou, dominamos Vamos Vamos Tchau 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 Paris Saint-Germain O moleque tá destruindo em Paris Tá destruindo em Paris, cara Olha esse lance Lançamento, dominou no peito Bateu o rasteiro com força Que golaço, cara Isso aqui é gol de gênio, velho Esse domínio é gol de gênio Bateu por cima, olha o domínio Olha o domínio, dominou Encheu de pé sem chance e pariu lá Boa, moleque Levando o City pra frente aí na competição E o Paris Saint-Germain De novo, cara De novo caindo em casa, mais uma vez Entrou o Neymar agora, mas será que vai dar jeito? Não sei, hein Pressão no Paris Saint-Germain Mas a bola não passa ali, velho A gente tá tentando chegar aqui pra ajudar também a zaga Já que tá no agregado 4x2, cara Ficou difícil pro Paris Precisam fazer dois gols E não pode tomar mais nenhum, hein Senão vai ter que fazer quatro Olha o Cavani na frente O toque, Neymar chegando Caraca Mano, eu não tô acreditando Como o Ederson tá jogando esse jogo, velho É um absurdo, cara O que o Ederson tá fazendo nesse jogo Olha esse lance, cara Que defesa Não sei se o Neymar tava impedido ali Mas o Ederson... Não, tava não, cara Ederson fez uma defesaça, cara Olha o tanto de jogador na área, cara Olha o tanto Cruzamento do Drax E a bola vai vindo Isso, tirou, velho Se a gente conseguir pegar o contra-ataque Vamos, Agüero Isso, Agüero Ah, a bola foi pro lado de lá, velho Em cima do Sulho ali Mas vamos lá, hein Pode pintar o cruzamento A gente pode sacramentar Ali o toque de cabeça Meu Deus A bola saiu na trave E na... Ô, você tá maluco, velho Tá benzida a parada, velho Tá benzida Girou Três em cima Três na marcação Segura, moleque Segura Cortou Ah, o Neymar tá na marcação Passamos Que lance foi aquele Eu não entendi nada Não sei nem como a bola não entrou, cara Cai mais uma vez ao Kerrer O cara que falhou aí nessa desclassificação do Paris Saint-Germain na vida real Ele, o Buffon E o time inteiro, né, velho Não mereceu passar O Neymar também foi curtir o Carnaval Enfim, não mereceram E aqui também não mereceram de novo Porque o City Vai se tornar gigante Bom, o United passou Olha lá o Barcelona, hein Pra quem dizia Tava dizendo que o Barcelona tinha sido eliminado Olha o Barcelona aí, ó Na volta destruindo o Celtic Passou ali na prorrogação A Jax também passou O Sporting eliminou a Juventus O Sporting foi o primeiro time do Cristiano, né Que eliminou a Juve Que ele tá agora O Bayern de Munique passou também O Benfica também passou pelo Milan Olha, 4x1 A gente passou pelo PSG E o Atlético de Madrid passou ali É isso aí O gol no começo Garante a vitória A gente se abraçou ali com o Parolo Parolo Um monstro, velho Um monstro Agora eu vou dar uma descansada Tem alguns jogos aqui Vou pedir pra jogar um pouco de ponta Deixar o Gabriel jogar de novo, né Bom, vamos lá então A gente tá jogando hoje aqui de ponta O Gabriel tá jogando sem travante O Sterling tá ali na direita Olha o Parolo aí Que eu falo pra vocês, ó Olha porque ele joga muito, né O que aconteceu? O Parolo ele renasceu, né Então ele renasceu Ele tem só 19 anos E com 19 anos Ele já tem 86 de over Aí ele tem 95 de resistência Aí ele é um monstro Literalmente Chega arrepia esse cara jogando aqui Um monstro Por isso que ele, mano Aí tem o Braem também 25 Tem o Douglas aí com 26 É um time, mano Um time muito bom O Laporte aqui já tem 30 Mais o Stones também 30 zagueiros experientes O Ederson com 30 A zaga experiente Por isso que vocês viram a diferença De quando a gente precisa de um goleiro Coisa que a gente nunca teve no Borussia Infelizmente, né A gente nunca teve goleiro bom no Borussia A gente também nunca teve uma zaga Boa no Borussia Então isso faltava sempre, cara A gente fazia os gols Mas tomava muitos gols E sempre perdia as competições, né Olha a diferença do City, né Um time mais encaixado Um time mais bem treinado, né E vamos que vamos aí Mais um jogo Dessa vez contra o West Ham E é isso aí Aqui é a semifinal da FA Cup A gente não pode perder Se perder, tá fora Aí acaba o sonho da Tripo Securou Aqui, né Daqui a pouco o Caio Pra contar pra gente A avaliação que ele faz Dos dois times Olha o erro dos caras Ó, ó Isso, lindo passe Gabriel dominou Só fazer, Gabriel Podia ter pedido, cara Eu achei que ele ia fazer o gol Mas tá bom, tá bom, tá bom Cruzamento O cara quer fazer o Olímpico Meu Deus O cara quer fazer o Olímpico ali, hein Nossa, o cara deixou todo mundo pra trás Mas chegou aí Aí chegou o Ederson, velho Que saída do Ederson, velho Olha Esse, esse Esse goleiro tá me lembrando muito Do Dona Roma Na nossa conquista da Champions Vamos Vamos Comemoração Homenagem ao Bebeto Aí, 94 Que lindo, né Estou falando do Ederson Eu lembro muito bem Quando o pai nosso jogava no Milan Nos três anos Onde o Dona Roma No último ano Fez um ano impecável O Dona Roma lá Com uns 20, 20 e poucos anos E era uns dois, três anos Mais anos que a gente, né 23, 24 anos E ele tava quase 90 de over Ou 90 de over Eu lembro até hoje, mano O cara fez Milagres Milagres na Champions Milagres naquele ano E eu tô vendo o Ederson Fazer a mesma coisa aqui, velho Lindo lançamento Sterling Ó, o Gabriel sozinho Sterling Sem menos fome Sterling Ó, erro dos caras Ó, erro dos caras Ó, ó o meu corte Isso Curva Nossa senhora, velho Nossa senhora Quando o cara virou Já era, velho Se ele virar Se ele virar Já era, velho Lindo o lance Os caras foram tocar ali na ponta Saímos na velocidade É explosão, né, mano Aí corta o zagueiro Sai capengando pro lado Bateu com curva É aquele jogador, cara Que não pode dar mole, velho Aquele jogador Que não pode dar mole Recebe Bem do lançamento Que a gente fez ali pro Sterling O passe no Gabriel Vamos, Gabriel Tô aí embaixo Levamos Olha o gol Olha o gol Olha o gol Vamos, moleque Chega mais Chega mais, cara Que safada de esquerda, cara Lindo O lance A gente começou Lá atrás Com o lançamento Com o Sterling E o Gabriel Achei que eu ia tomar Levamos Confiei na esquerda Meu Deus Mas que força Desse chute, cara Isso sim Que pode se dizer Que é um chute forte, cara Ela tá meio chateada Porque foi substituada Substituada É bom Substituído 3x0 Toma 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 Toma, jovem Toma esse chapéu Toma Opa Foi mal, filho Foi mal Quer vir de novo Quer vir de novo Ó Quer vir de novo A bola vai entrando Não tem o que falar Se a gente não ganhar a melhor do mundo esse ano É roubado É roubado Não é possível 3 a 0 Mais um hat trick Mais um Olha nesse final de temporada A gente tá se superando É bom né A gente tá se superando 3 a 0 E 3 gols nosso Derrubamos ali Com isso a gente chega às finais A gente chega às finais da FA Cup A Copa da Inglaterra E vamos disputar contra o Liverpool Liverpool aí de Salah e companhia 3 a 0 O Liverpool 4 a 0 no Leicester ali Então vai ser difícil agora hein mano É o que todo mundo esperava né Que o Manchester City e Liverpool Teoricamente tivessem mais chances de chegar até a final É um campeonato com muitos jogos né E é isso aí Bom então é isso aí Grisada O que aconteceu então Recapitulando aí A gente passou pelo Manchester City A gente passou por gente mesmo né A gente passou pelo PSG E agora o próximo desafio nosso É jogar contra o Benfica Isso mesmo O Benfica nas quartas de final da Champions League Vai ser uma parada difícil Muitos estão pensando Ah passou pelo PSG aí De Neymar Mbappé e Cavani Agora o Benfica vai ser fácil Não se engane cara Não se engane As coisas não funcionam assim A gente sabe como é que acontecem Ah o Real Madrid vai passar facilmente pelo Ajax É a gente viu como ele passou pelo Ajax né Passou pra casa né Então a gente tem que tomar muito cuidado E lá dos outros lados deve ter Barcelona Enfrentando o Bayern de Munique Deve ter jogaços E se a gente passar Só vai ter pedreira na semifinal cara Se a gente conseguir passar Só vai ter pedreira na semifinal E na final aí Pode ser aquela Champions Uma das Champions mais difíceis E é o nosso sonho aqui né É o sonho do Paris É o sonho do Guardiola Do Paris ó É o sonho do City É o sonho do Guardiola É o nosso sonho cara Esse tem que ser o nosso ano cara Tem que ser o nosso ano Porque basicamente Já é a quarta temporada Que a gente tá jogando na Europa E a gente não conseguiu Ganhar uma Champions League Então esse tem que ser o ano A gente tá se superando Nas médias A gente tava com a média Um pouco abaixo Mas nesse final de campeonato cara O cara tá engatando aí A sexta marcha Virou o Cristiano Ronaldo A gente tava com 10 ou 12 partidas a mais aí Com saldo de gols Mas nesses dois Ou basicamente Três tipos de episódios Rolou os hat tricks aí E a gente tem 44 jogos 39 gols E 14 assistências Uma média Excelente Pra você ver como Na vida real O Messi tem 37 jogos E 39 Pra você ver como O Messi não existe Na vida real Mano Se no jogo de videogame É difícil fazer isso Imagina na vida real Né cara É por isso que esses caras São Mano Não tem o que falar Né velho Eu ainda acho Que nesse final de temporada A gente vai crescer Muito 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 E teoricamente Eu tenho quase certeza Que a gente termina Pelo menos aí Com o mesmo número de jogos E o mesmo número de gols Né Mas o mais importante Não é isso O mais importante É os títulos É trazer essa Champions É se coroar de novo Melhor do mundo E trazer alegria Pro City aqui Fazer história Né velho Porque por enquanto A nossa história Ficou no Brasil No Flamengo E a gente tem que criar A nossa própria história Aqui Num time de fora Né Bom Eu vou ficar nessa aqui Então gurizada Deixa seu like Seu comentário Próximo episódio Então vai ter os dois jogos Aí direto Contra o Benfica Nas quartas de final E vamos ver se a gente consegue Passar pra SEM Abração Fui Life is good